Resolvendo de cabeça, qual o valor da integral de e elevado a 3x mais 2 dx? Simples e fácil, é só você pensar o seguinte, onde deveria ter x? Deveria ter x aqui, tem muito mais que x. Vai ser a integral de fora, integral de e elevado a alguma coisa é e elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? 3x mais 2. 3x mais 2, dividido pela derivada daqui de dentro. Qual a derivada de 3x mais 2? 3. Integral de fora, dividido pela derivada de dentro, você faz de cabeça. E não pode esquecer o grande C. Sabia dessa? Coloca nos comentários.